Você sabia que existe um ranking para quantas nível 1 com mais proféus? Isso mesmo, você vai saber aqui porque o Clash Royale acabou de divulgar isso daí, cara. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje estou aqui novamente e com uma notícia muito rápida e muito bacana pra todo mundo que gostam de acompanhar aí os recordes e coisas curiosas sobre Clash Royale. E galera, agora há pouco, o perfil do Clash Royale brasileiro, isso mesmo, o perfil oficial BR do Clash Royale lá no Twitter, acabou de postar uma coisa muito legal, galera. Eles postaram aqui, sabia que existe um top global de jogadores em nível 1? O que acha dos troféus atingidos pelo top 10? Skill ou sorte? Cara, olha isso daqui, a gente vai clicar juntos, eu estou aqui no meu iPad pra acompanhar junto com você. E a gente vai clicar aqui agora no link pra poder saber esse ranking aí que eles falaram de top 1. Então vamos lá, vamos clicar aqui na página e conhecer juntos aí esse ranking que eu não sabia que tinha. E agora a gente vai poder acompanhar aí quais são as contas, as melhores contas nível 1, os recordes até agora atingidos. E estamos aqui já no site e aí tem ali todo um ranking, né? Level 1 Player Leaderboards. É aí a tabela de players nível 1 em ranking ali, o máximo de troféus que eles já atingiram. Bom, galera, é o seguinte, o cara que chegou aí com mais troféus chegou até a Liga Eletrovale, isso mesmo. E ele chegou a 3.757 troféus. Cara, 3.757 troféus. São 43 troféus abaixo da Liga Lendária, cara. É muito troféu. É o Anonymous One, do clã Nova One. Deve ser um clã de nível 1 do pessoal do Nova, deve ser provavelmente isso. Aí tem ali seguido o Game Over TR, que é 3.705 o recorde dele. Tem o Trainer Shader, também do Nova One. O Nova One, pelo que eu vi ali, é o clã que tem aí bastante gente lá no topo. Do top 6 aqui, 4 são do Nova One. E vamos ver aqui se tem algum BR, né? Será que o Cabeça Card já apareceu aqui em algum momento? Será que tem algum brasileiro? Por enquanto, acho que não, ó. Nova One dominando total, cara. Que loucura, hein? É muita coisa, cara. Olha isso aqui. Esse aqui é o ranking. E a gente vai vendo aí muita gente do Nova One. Eu queria encontrar aqui algum brasileiro. Ó, tem até um... Ah, não. My YouTube is. É o clã, né? Do cara. Esse aqui era um YouTuber. Bom, por enquanto, ainda não encontrei aqui nenhum YouTuber, nenhum brasileiro. Então, pelo que eu vi aqui, ainda não apareceu aqui nessa lista. Deve estar um pouco mais pra baixo, né, galera? É muito troféu, né, rapaziada? É muito troféu mesmo. Então, fica complicado. Ó, tem aqui um brasileiro. Achei o primeiro brasileiro. Pelo menos foi o que eu achei, né? Se tiver algum outro brasileiro aí, aí vocês me falam se eu passei aí. Mas eu achei um Bruno Underline Clash do clã Os Gemadinhos BR, galera. Esse aqui é o número 80 aí, ó. Chegou a 3.249 troféus, galera. Esse é o ranking. Eu acredito... Eu acredito que deva ser o ranking atual, galera. Atual. E não o recorde dele. É... Vamos dar uma olhada aqui. Como que tá... Vamos ver uma coisa aqui que eu queria saber também. Se a gente clicar no cara aqui... Vamos ver se a gente tem alguma outra informação. Será que tem? Tem, ó lá. Tem uma outra informação aqui. A gente consegue ver aí até mesmo o deck que ele joga, cara. Então, vamos lá. Anonymous One. Tem aqui até a hashtag dele pra vocês poderem procurar ali também. E aqui, ó. Vamos ver. Ele tem aí... Tem o deck aí. É deck praticamente lendárias. Que todo jogador nível 1 é o que utiliza isso aqui. Porque ajuda bastante. Inclusive com o Fantasma Real. É... O máximo de troféus que ele chegou ali, ó. 3.757, galera. 1.412 wins. É, ó lá. A... Ah... Electro Valley foi a... A liga que ele chegou. Ah... Três coroas ali. Meteu 619... É... Vitórias em três coroas. Ó. Aqui tem até a progressão dos troféus dele. Como ele chega ali no máximo. E ele tá um bom tempo já se mantendo ali acima dos 3.600. Vocês veem. E aqui tem também a sequência de baús dele. Olha que legal também, cara. Muito bacana, né, galera? Muito bacana mesmo. E também, você vai poder ver... Deixa eu até voltar aqui. Esse site chama Clash Crawl. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra esse site. E também o tweet oficial lá do Clash Royale BR. Que é o oficial, né, galera? Vamos ver aqui. Ah, tem Top Challenge Players. Top Players. Top Clans. Decks, tá... Tem bastante coisa aqui pra você poder mexer também, galera. Esse site parece ser bem bacana. E esses sites são bem legais. É... Pra vocês acompanharem aí as coisas. Os momentos ali. É... Pelo que eu entendi, aquele site ali... É... Aquele... Aquele ranking ali realmente... É o do momento. Do momento. Então... É... Muito legal. Mas... Realmente... É uma doideira você pensar... Que um cara nível 1... Chegou aí a 3.757 troféus. É muita coisa, né, rapaziada? É muita coisa. Ó... Ele é atualizado... É... De 3 em 3 minutos, pelo que eu vi ali, ó. Ele foi atualizado há 3 minutos atrás. Se eu botar aqui pra atualizar... Provavelmente aqui... Ele vai pedir... Ele vai dar uma atualizada... E vai ver no site aí... Quem... Como que tá os nível 1... O nível 1 ali... Nesse momento, ó. Por enquanto, nenhuma modificação. E ele fala ali que foi atualizado realmente... Há 3 minutos atrás. Bom, é isso, galera. Eu queria trazer pra vocês... Essa novidade. Se você quer acompanhar aí... O nível 1... A galera do nível 1... Vai lá... Nesse site. Tá aqui na descrição o link... Post oficial... Do Clash Royale BR. Tamo junto, galera. Ah, e tá valendo ainda... A promoção. Deixa o seu like nesse vídeo. Se a gente bater 5 mil likes... Vai ter gift card pra vocês. Então não vacila. Já deixa o seu like aqui embaixo. Esse que é um vídeo diferente aí. Um vídeo de notícia muito bacana. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra apoiar e ganhar o gift card. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui! Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E atiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. Fique vida miticã. Vão querer me julgar. Vão querer me agravar.